Olá pessoal, voltei pra gravar mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês não se importem que eu tô com a mesma roupa, mas é porque eu achei muito legal tipo, esse cenário novo aqui pra gravar. Achei que a iluminação ficou melhor, me contem aí o que vocês acharam. E espero que vocês não se importem, né? Enfim. Então, o vídeo de hoje é pra mostrar o meu top 5 de produtos que eu super indico pra vocês e acho que vocês super precisam testar e conhecer. Algum deles eu já fiz resenhas no blog e vai estar aqui embaixo pra vocês. Que clique no mostrar mais. Então, vamos ao top 5. Um dos primeiros não tá em ordem, tá gente? Que eu super, super, super indico pra vocês. É o removedor de cravos. Eu já fiz um vídeo, pra quem não viu, tá aqui no canal. Eu sei que a qualidade não tá boa, porque eu não fiz com essa câmera. Mas eu pretendo gravar um novo pra vocês, mostrando ele. Talvez um vídeo de rotinas diárias, cuidados diários com a pele, um spa day. O que vocês acham? Comentem aqui pra mim. E ele é uma fitinha, gente. Ele vem assim, ó. Ele vem nesse papelzinho. Você precisa estar com a pele toda limpa e você coloca ele. No vídeo eu mostro todos os procedimentos. E ele tira muito bem os cravinhos do nariz. Eu super sofro com isso. Então, salvou demais a minha vida. Eu ainda não consigo mais viver sem. Então, ó. O preço dele aqui, eu comprei em perfumaria. Tá R$7,95, ó. Eu super indico pra vocês testarem. Porque ele super, super, super funcionou comigo. Então, positivo pra ele. O segundo item que eu, particularmente, não acreditava muito que funcionava. É um secante de esmalte. Esse aqui é da Copa, tá? Então, ignorem. Mas, da marca Aspa. Eu testei uns outros e não funcionou comigo. Porque, assim, gente. Vamos contar a história. Sempre que eu faço sozinhas, eu não consigo parar quieta. Eu sempre tô mexendo e eu sempre borro. E desde que eu descobri isso aqui, super, super, super me ajudou. Porque seca muito rápido. Mas o da marca Aspa. Os outros, eu cheguei a testar uns outros que pra mim não funcionaram tanto. Uns que funcionam, mas tem um cheiro horrível. E esse aqui o cheiro é super ok. O preço também, acho que... Esse aqui, como era de ser especial, eu paguei em torno de R$8. Mas o grande, vocês encontram por car... Vocês encontram por R$14, algo do tipo. E super, super, super vale a pena se você também não consegue parar quieta quando faz as unhas. Então, tá super aprovado o secante de esmalte da Aspa. O terceiro produtinho diferente que eu encontrei pra vocês foi um esfoliante labial. Eu já fiz uma resenha dele no blog. E foi super comentado. Todo mundo gostou. É um produto super diferente, gente. Ele é da marca Lush. E o esfoliante labial é uma coisa diferente, né? E ele tem cheirinho de chiclete. Ai, é muito bom esse cheirinho. E na loja vocês encontram o de pipoca e o de menta. Então, é um produto super diferente. E pra quem sofre muito no frio, ou que sempre tem aquelas pelinhas que ficam saindo, Esse é um produto que super ajuda. Então, é um produto que você precisa muito testar. O outro produtinho que eu gosto muito, 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 que eu também testei é essa máscara da Lush. Que é pra reduzir os cravos, os poros. E eu também já fiz resenha dela no blog. Ela é aquelas máscaras verdes, sabe, gente? Que você passa e fica com a cara inteira, inteira verde. É super, super, super legal. E, tipo, dá uma refrescância muito grande. Porque ela é de hortelã e pimenta. Hortelã e pimenta, hortelã e pimenta, não sei, tá escrito aqui. E você fica um pouquinho na pele também e deixa muito macia. Muito, muito, muito maravilhosa. E eu super, super indico pra vocês testarem esse produtinho aqui. O último produtinho, pessoal, é esse pré-xampu do Boticário. E ele é esfoliante. Então, vamos ler aqui. Remove a oleosidade em purezas. Não remove o efeito das químicas, não. E é sem sal. Ele vem com uns grãozinhos que você vai esfoliando, gente. E relaxa muito o couro cabeludo. Você também sente um frescor. E ajuda muito quando você passa o xampu. Você sente que tá muito mais limpo o seu cabelo, muito mais leve. E eu achei super diferente esse produto. E super indico vocês a testarem. Então, ele custa em torno, acho que, de 20 reais no Boticário. É super fácil de achar. E ele é muito legal, muito diferente. Então é isso, pessoal. Esses foram os meus produtinhos mais diferentes. E que eu acho que vocês precisavam conhecer e precisam super testar. Então corram. Comentem aqui pra mim qual foi o produto mais diferente, na sua opinião. E qual você quer muito, muito testar e conhecer. Todas as informações dos produtinhos vão estar aqui embaixo, no post do blog. Então é só você correr lá. Então é isso. Se inscreve aqui no canal. Clique em gostei se você curtiu esse vídeo. Comenta o que você achou. Qual é o próximo vídeo que você quer assistir. E me siga nas redes sociais. O Facebook do blog tá aqui. Me siga no Instagram. Karina Souza FM. Que eu sempre tô por lá. Então é isso. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.